Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. A última que foi feita foi em 1962. A gente não tinha 10% dos avanços que a gente tem hoje, sabe, com a internet. Mesmo da televisão, avançou muito a televisão. Nós precisamos, então, ter consciência que nós vamos regular. Mas quem que vai regular? É o povo, não vai ter eu que vou regular. Nós não queremos uma regulação que interessa ao presidente. A regulação tem que interessar à sociedade brasileira. Ninguém quer censura. O que a gente quer é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados. Sabe, que as pessoas possam ouvir a oposição, que tenha sempre, sabe, o outro lado falando. Não pode ser um meio de comunicação que fala só um lado. Você não pode permitir que a internet, que essa imprensa digitalizada, sabe, que é uma coisa nova, fantástica. Você não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras. Eu não quero ser manipulado, eu não quero me transformar em algoritmo. É isso que nós temos que regular. É isso que nós temos que regular. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. Ele não pode ter um retransmissor de mentira porque ele quer ganhar dinheiro. Não, senhor. Ele tem que levar em conta a cultura de cada país, tem que respeitar as leis do país. E não pode permitir que mentiras, inverdades, grosserias, ofensas façam parte da cultura brasileira. Não pode. Então é isso que tem que ser regulado. O governo da Nicarágua tirou o sinal da CNN em espanhol do ar. O canal foi tirado do ar depois das 10 da noite de ontem, no horário local da Nicarágua. Até agora, o governo do país não comentou porque removeu o sinal da CNN em espanhol do ar. A CNN tentou se comunicar com o governo e com os operadores de TV a cabo que carregam o sinal da CNN em espanhol, mas não obteve resposta. Em um comunicado, a CNN em espanhol disse que o governo da Nicarágua puxou o nosso sinal de televisão, negando notícias e informações aos moradores da Nicarágua, de nossa rede de televisão, nas quais eles confiam há 25 anos. A CNN em espanhol continuará cumprindo sua responsabilidade ao público da Nicarágua, oferecendo nossos links de notícias no cnnespanhol.com, para que possam ter acesso a informações não disponíveis de qualquer outra maneira. Ainda segundo o comunicado, a CNN em espanhol...